Ah, depois que misturei com arroz ficou parecido com... Bom pessoal, o Brasil tem várias gastronomias que a maioria dos estrangeiros, gringos nesse caso, gostam. E hoje vamos falar dos japoneses, japoneses esses que gostam da feijoada brasileira. Os japoneses vão provar a feijoada brasileira. Se você gostou desse tema, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sinos de notificações. Isso ajuda bastante no crescimento do canal. Agora vamos ver o que os japoneses gostam, ou se não gostam da feijoada. Sem demorar vamos reagir aqui um vídeo para podermos ver isso. Vamos lá ver o que os japoneses vão provar neste vídeo aqui. Vamos ver o que é insano isso. Vamos ver o que é insano. Ei, japoneses, feijoada, vice, feijoada. Mas esse tipo de feijoada preto assim é muito raro em Moçambique. Esse preto é muito raro. Feijoada. 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 Isso aqui chamava-se feijoada. É um tipo de sopa de feijão com carne cozida. Tem carne também? Assustou, veja. Assustou, assustou. Eu nunca tinha visto feijoada lá no Japão. O que é insano? É insano. Eu acredito. Vamos ver? Eu vou ter que comer isso. Veja, para eles já é uma coisa estranha. É insano, mas isso é insano. Eu não acredito nisso. Feijoada. Feijoada. Tá, veja. Feijoada. Eu não acredito. Achei muito bem. Tudo bem. Aprecente. É pra comer esse? Fim não. Sem certeza. Não quero, veja. Ele disse não quero. Mas... Me diga. Mas eu pensei que é muito forte. Ok. É bem, acho que é claro. É melhor comer junto com arroz? Ah, comer igual ao curry. Ah, acho que o curry é uma comida lá do Japão. Isso parece quando um neném tá com dor de barriga. Ah, tá ficando com medo da feijoada. Não, também tem uma aparência muito diferente e uma textura não que eles habituaram né? Eu não gosto muito de feijão. Isso não dá dor de barriga. Ah, pela aparência né? Pode ser que sim. E aí, veja. Ah, depois que misturei com arroz ficou parecido com... Que isso véi? Ah, nada, 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 nada. Esse vídeo vai terminar aqui. Nada. Será? Será? A feijoada com arroz fica parecido com isso que está aqui? Nada. E aí, aquele que estava a detestar antes já está a comer à vontade. Então significa que ele gostou da feijoada. O que achou? Odeio o feijão. Olha lá, odeio o feijão. Olha a cara dele, olha a cara dele. É, cara. Parece que ele quer assistir a pra fora. Vamos pegar. . . . . . . . . gostoso a não é gostoso não ela não é gostoso não ele ele já habituaram comida dela do Japão aqui japoneses comem com aquele esposa se aí se fosse que você trouxe massa pra eles iam gostar com aquelas coisas de carne um montão de carne ali eu não entendo o que ela fala a ó 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 e não gosto de azuque parece que é uma comida de lado o brazil o azuque o azuque que eu não gosto de asuca Ah por isso então eu vou aprender eu não sei mandaria o japonês já vou aprender aqui significa futebol eu aprendi naquela outro vídeo lá é porque no japonês tem um em um doce de feijão preto Ah, esse? Eu gostava É claro que não Deve ser carne seca ou aço Quem sabe eu também aprender mandarir? Eu queria comer essa carne com um prato separado Ah, ok É Mas o feijão que é o que? É o que? É a parte principal, né? Pessoal só curte a carne só, mano É legal Nossa, espera É legal, é legal É legal O que é que você gosta? Você gosta de comer? Você gosta? Eu sou brasileiro, mas... Eu nunca vi um brasileiro que não goste de feijoada. Também nunca vi. Todo mundo, principalmente, feijoada com carne de porco. Eu gosto de comer. Muitos brasileiros gostam dessa feijoada. Não existe uma comida que eu não goste. No Japão. Não existe uma comida que eu não goste. Toda comida que está no Japão você gosta. É, mas eu tenho comida que... Tem em Moçambique que eu não gosto, né? Tem algumas aqui. Mas isso aqui eu não gostei. É, velho. Mas a feijoada ele não gosta. Não existe nenhuma comida que está no Japão que ele não gosta. Mas a feijoada ele... Não gostou. Essa linguiça é mais gostosa que a do Japão. A linguiça brasileira é muito gostosa. Linguiça. Linguiça. A linguiça é gostosa. A linguiça é gostosa. A linguiça é gostosa. Sim. Muitos elogiaram. Muitos detestaram o feijão. Elogiaram a linguiça. Muitos falaram que a linguiça é gostosa. A linguiça brasileira é gostosa, né? Não foi aprovado. Para ela não, não gostou. Lhe fez recordar do feijão que existe lá no Japão que ela não gosta. Não foi aprovado. Bom, nós chegamos no término deste vídeo aqui. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações. Isso ajuda bastante no crescimento do canal. Deixe seu like, inscreva-se. Vamos lá fazer subir aí com as visualizações. Estou a ver que vocês estão a se inscrever, mas não estão a visualizar. Caso vocês entendam o porquê, mandem os seus vídeos que vocês acham que eu poderia reagir lá no meu Instagram de uma Ibrahimooficial que eu estarei reagindo. E eu estarei mencionando o nome da pessoa que pediu que eu reagisse àquele vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo e fui.